O Encontro dos Familiares de Recuperandos da APAC foi organizado pelo Setor de Orientação à Família e trata temas sobre responsabilidade da família na recuperação. A participação da família é um dos pilares no sistema APAC. Quando a família se envolve e participa da metodologia, é a primeira a colaborar para que não haja rebeliões, fugas e posterior reincidência. Não há como falar em segurança pública se não houver um investimento maciço na recuperação das pessoas condenadas. Justamente o que faz o sistema da APAC, que hoje atende os regimes fechados, semiaberto e aberto, supervisionado pela vara de execuções penais da comarca de Pato Branco.